Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a conta do Banco BRB em parceria com o Flamengo. Essa conta foi lançada no início do mês, mas, no entanto, só estava disponível para quem é sócio ou torcedor. Mas, a partir de agora, já está disponível para todos, tá gente? A conta é 100% digital e gratuita e ainda oferece quatro modalidades de cartões de crédito, sendo eles o Internacional, Gold, Platinum e Black, todos eles na bandeira Mastercard e anuidade grátis no primeiro ano. Muito bom, né gente? Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre a conta digital BRB Flamengo. Mas, antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois, assim, você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, a conta digital BRB na ação rubro-negra já nasce bem completa. Com esta conta, é possível fazer transferências via teste e saque no banco 24 horas totalmente gratuito e ilimitado. Para fazer depósito na conta, é só gerar um boleto gratuitamente com o valor desejado e depois pagar em qualquer casa lotérica ou correspondente bancário e, em até 24 horas, o dinheiro cai na conta. Outra coisa bem legal, gente, é que a conta já nasce com a opção de investimento em renda fixa. O cliente pode investir o dinheiro direto pelo app do banco. App este muito leve e intuitivo. Pelo app, dá para acompanhar toda a movimentação financeira, bem como os gastos com cartão de crédito, que, por sinal, tem quatro variantes, diferente do BS2, que até hoje nem cartão de crédito tem. O BRB oferece as variantes internacional, que tem anuidade grátis vitalícia para os primeiros 50 mil cartões, o Gold, o Platinum e o cartão mais top de variante Black. Esse tem anuidade grátis no primeiro ano. Todos da bandeira Mastercard. Veja a seguir as diferenças de cada cartão oferecido pelo BRB, começando pelo cartão de variante internacional. Para entrar em campo como um verdadeiro campeão, conheça tudo de melhor que o banco preparou para você. Cartão internacional Flamengo. Aqui levar um cartão vermelho significa ter as melhores vantagens no Brasil e no exterior. Conte com o seu cartão e ainda aproveite. Para poder solicitar o cartão, a renda mínima é de R$ 1.050, tá bom, gente? A anuidade é grátis, tá? É isenção da anuidade no primeiro ano. E nesse cartão aqui, gente, se você for entre os 50 mil primeiros clientes desse cartão, você vai ter anuidade grátis vitalícia, tá bom? Você não vai pagar jamais a anuidade, né? Mas caso você não esteja entre os 50 mil primeiros, né? Você vai ter isenção de anuidade no primeiro ano e pagará anuidade a partir do segundo ano, tá bom? Mas tem descontos progressivos. Suas compras valem descontos de até 100% na anuidade após o primeiro ano. Quanto mais você usar, maior será o desconto e mais você ajuda o Mingão. Tem programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivos do Mingão. Fatura digital por e-mail. Cartão com tecnologia contactless. Pagamento via Samsung Pay. Suas compras valem desconto na anuidade. Realize sacos em qualquer banco 24 horas ou rede cirros. Assistência 24 horas em caso de perda e roubo de cartão. E o tempo participa também no programa Mastercard Surpreenda, onde o cliente compra um e leva dois produtos. Agora vamos ver as características do cartão de variante Gold. Ele é um cartão de crédito com benefícios e vantagem para um torcedor apaixonado. A renda mínima para solicitar o cartão é de R$ 2.500. A anuidade é grátis. Isenção no primeiro ano, tá gente? Tem descontos progressivos. Suas compras valem desconto de até 100% na anuidade após o primeiro ano. Quanto mais você usar, maior será o desconto e mais você ajuda o Mingão, tá? Programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivos do Mingão. Tem fatura por e-mail. Cartão com tecnologia contactless. Também está presente através do pagamento via Samsung Pay. Suas compras valem desconto na anuidade. Realize sacos em qualquer banco 24 horas ou rede cirros. Assistência 24 horas em caso de perda e roubo de cartão. Seguro proteção de compra e de preço. Garantia estendida original. Acesso à sala BRB VIP Clube com raio-x privativo. E programa Mastercard Supreenda, onde você compra um produto e leva dois. Agora os benefícios do cartão de variante Platinum são os seguintes, tá gente? Primeiramente, a renda mínima para solicitar é de R$ 4.900, tá? A anuidade é grátis, certo? Isenção no primeiro ano, ok? Descontos progressivos. Suas compras valem desconto de até 100% na anuidade após o primeiro ano. Quanto mais você usar, maior serão os descontos e mais você ajuda o Mingão. Programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivos com o Mingão. Fatura digital ou por e-mail. Cartão com tecnologia contactless. Pagamento via Samsung Pay. Suas compras valem desconto na anuidade. Realize saques em qualquer banco 24 horas ou rede de cirros. Assistência em 24 horas em caso de perda ou roubo do cartão. Seguro de automóveis. Garantia estendida original. Assistência de viagem. Programa Mastercard Supreenda, onde você compra um e leva dois. E acesso à sala BRB VIP Clube com raio-x privativo. Agora vamos ver as vantagens do cartão de variante Black, tá gente? Viva momentos especiais com seu Mastercard Black e o seu time do coração. A renda mínima para poder solicitar o cartão é de 10 mil reais, tá bom gente? Anuidade grátis. Isenção no primeiro ano. Descontos progressivos. Suas compras valem desconto de até 100% na anuidade após o primeiro ano. Quanto mais você usar, maior será o desconto e mais você ajuda o Mingão. Programa de relacionamento em benefícios e experiências exclusivos com o Mingão. Fatura digital ou por e-mail. Cartão com tecnologia contactless. Pagamentos via Samsung e Pay. Suas compras valem desconto na anuidade. Realize saques em qualquer banco 24 horas ou rede Cirrus. Assistência 24 horas em caso de perda e roubo de cartão. Substituição emergencial de cartão e adiantamento emergencial de dinheiro. Tem também seguro de bagagem. Seguro garantia estendida original. Seguro roubo em caixas eletrônicos. Seguro Master seguros de automóveis. Seguro cancelamento de viagem. Seguro proteção de compra. Seguro médico em viagens. Master Assist Black. E vários outros serviços que o cartão oferece. E vale a pena você acompanhar aqui direto no site do BRB. Então é isso gente. Se você é flamenguista ou não. E precisa de uma conta digital super completa. O BRB é uma ótima opção para você. Pois além de todos os benefícios. Ainda é gratuito e ilimitado. Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas. E em seguida baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente. Então gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza. Curtam. Compartilhem com seus amigos. E se possível se inscrevam em nosso canal. Ok. Então fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Amém.